Outra runa aí, outra amuleta e dá pra voltar aqui. Tá, agora eu tenho que ir pras três torres. Tá, se eu não me engano é pra lá as três torres. É, cadê? Bom é que esse mapa é teoricamente até curto aqui as três torres. Aí a gente coleta um pouco mais de dinheiro e depois volta. Ali ele vai me dar um HP Max, tá ligado? Ok, estamos indo bem. Mais um frasquinho. Beleza? Essa parte foi, agora vem a parte difícil. Nossa, quase que eu faleço agora. Faleci, né? Falando em quase, né? Ô meu pai, vamos nessa. Essa parte dos carinhas até que é fácil. O problema é esses pombos do demônio aqui. Que é pombo. Caga na cabeça dos outros, é pombo, mano. Beleza. Agora eu entro aqui. E aqui a gente tem que ir com qual runa? Runa da terra, mano. Vamos lá. Ah, é a próxima arpia. Ué. Ué, não é com esse aqui que faz não, caralho? Demônio. Pronto. Acorda, diabo. Acho que é melhor ficar por aqui, né? O que foi, irmãos? O que eu fiz que você achou bonitão? Ei... Ah, é, era boss. Eu vou encontrar com essa gárgola aqui quatro vezes, se eu não me engano. Ô meu pai Vai, ô bicho satânico Gaiato na estátua É, exatamente, é uma gárgola, né? Beleza Rona da Terra faz pouco caso dele Na porrada eu não tenho limites Ok, 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 ratinho Ah, eu tenho que trocar de novo Pro Faribrand pra poder Dar a cabeçada na estátua Beleza Pega a vidinha E segue em frente Que o nosso boss não é esse cara Nosso boss é o próximo Tá, aqui eu até lembro o que eu tenho que fazer de cabeça Ai Eu tô com o tornado, não tô? Tô comendo bronha aqui Tornado me possibilita fazer exatamente isso que eu estou fazendo Que é criar plataformas pra poder acender Pra poder subir Agora aqui vem a marotagem Aqui eu tenho que descer tudo Entrar aqui, hein? Acho que aqui tem uma grana Não tem nada Pô, mas nem umas moedinhas Não, claro que não Beleza Agora eu vou trocar de talismã Vou pegar o da coroa Que me dá Money Money, 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 money Tá bom Agora eu tenho que subir pela direita Porque... Ai, tinha um negócio pra pegar lá no outro boss Agora que eu lembrei Tinha um HP Max ali E eu esqueci Bom Paciência Depois eu vou ter que voltar e pegar lá Por isso que eu tava apanhando também Tinha porcaria de um HP Max lá pra pegar, né? Ah, ok Beleza Easy Volta com a runa da terra Pior que eu não posso Eu não posso esquecer absolutamente nada, né? Mas eu vou ter que fazer uma revisita lá Eu já pego Eu podia estar com uma HP a mais Mas tá bom, né? Olha o nosso amigo Arpi aí, ó Agora é a segunda forma dele Preciso ficar ligeiro nos padrões dele Beleza Pelo menos ele não é tão rápido Igual aquela bola de fogo do Satanás Vai, filho Desce pra eu poder acertar você E você me acertar também, né? Muito obrigado, aliás Tive sido passagem Ah E aí, e aí, e aí? Ah, vai jogar bolinha Bolinha de golf Aí, boa Tomou na orelha de graça Ah, que legal E eu achando que ele ia soltar o tornado Ele fez o quê? Seis, né? Ô, galera Conta aí quantas vezes eu já morri Pra eu pagar a minha penitência Vai Round 2 Round 2 Fight Eu acho que eu vou Revisitar a fase da floresta lá Pra eu poder pegar aquela vida Que eu esqueci, né? Na moral Só pra pegar aquilo lá, né? Ah, o que eu fiz aqui, mano? O desgraçado tirou 2 de vida Ele tira 2 de vida Com uma vida a mais Eu poderia tomar um hit a mais Não Morre, demônio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, desce aí Desce aí, desce aí Ah Esse cuzão Fica em cima ali Voando Você fere meus sentimentos? Como é que eu acerto você Se você ficar voando? Beleza Vai, filho Desce Ah, eu consigo acertar Sua patinha daqui, né? Lazarento Não vai, não Não no meu turno Agora eu fui burro Vamos, seu pombo-correio E aí? Legal Muito bacana Tô nem no começo do jogo Bicho safado Eu tenho direito a 3 hits, mano Não me bosta Vai Vamos Desce Ô bicho lazarento Desce Vamos, projeto de pombo-correio Pegue o pombo 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 Agora Galinha Vamos Vamos Não quero arriscar o tiro Ter que Dar a cara tapa ali Pra Pra dar um tiro nele Vamos, filho Desce Ó que Cusão do caramba Uh Mas foi Quase Mano Vai Aê Boa Beleza Até aqui Tá ok Ele não Toma dano Dano assim Não toma knockback Ele podia Tá tomando Um knockback Pra me dar a oportunidade De acertar Mais um de graça Na cara dele Mas não Tomou knockback Uh Toma Só pra Largar a mão De ser trouxa Morre Legal Morre Eu sei que você tá morrendo Alasarento Puta Aquela vidinha Fazia diferença Viu Agora Eu podia Tá vivo Ainda Vamos lá Vou colocar A próxima Live Vou ver se eu coloco Um contador de morte Aqui Acho que já tô em set Já Né Uh 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 Vamos Morre Toma 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 Passarinho Toma 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 Uh 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 Passou Perto Passou Muito Perto Mas Muito Perto Nessas horas Começa a coçar Tudo Né Coça Orelha Coça O bigode Ai Puta Mas Tomei Velho Eu achei Que não ia Dar Sai Vai Olha Olha Isso Quem ri por último Ri melhor Né Vai Eu sei Quando você tá soltando Esse tornadinho Eu sei que você tá morrendo Não 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 vem Não vem Ele já tá na segunda fase Dele já É que esse desgraçado Não toma color swap Não fica em color swap Morre Desgraçado Desgraçado Agora ele vai me dar Rona do ar Isso vai facilitar Muito As coisas E eu tenho que voltar Aqui É E depois Continua reto Beleza Pai Mas eu vou pegar Outra vida Eu vou dar Um salve Ali Na Na tela Do esqueletinho Aqui Pra pegar a vida Que eu esqueci Que tá fazendo a diferença Enquanto eu não pegar O amuleto Da defesa Vai ser assim Bom que eu já peguei A runa do ar Aqui Como que ela sobe É E ela bate Mais forte Também Então Sai Demônio Beleza O problema É que eu não precisaria Fazer toda Essa caminhada Mas está bom Com a runa do ar Fica até Facinho Agora eu consigo Controlar o voo Aproveito Dou uma farmada No dinheiro Beleza Tudo bem Era uma moeda De um Morre Aê Essa aqui Eu gostei Beleza Agora vê Se esse jogo Não é Um cancro Olha onde o bagulho Tá escondido Ele tá escondido No meio do ar É só ir até o final Da tela agora Eu não tenho compulsão Pra sair daqui Tem que ir É uma outra coisa É que o Mega Man Saiu na frente O chefe do Mega Man Se você quiser revisitar A tela Você só dá um start Exite lá E você sai Aqui não Aqui você precisa De uma poção Mas como a gente Já tá na cara Do chefe Aqui é só vir aqui Pronto Já acabou a tela Uma vida a mais Vai fazer diferença Agora a gente volta Ali pras texturas Onde que eram Essas texturas Acho que era Pra sudeste É aqui mesmo Beleza Beleza Aqui agora a gente pode Com a Runa do ar Vai ficar bem mais simples A minha vida Com a Runa do ar Eu consigo subir Antes eu não conseguia fazer É Parabéns Eu não conseguia fazer Esse movimento De acender No ar Com o Firebrand Ele só consegue Planar na altura Que ele pular Com o Passarola Aqui Com o Professor Pardal Eu consigo Vai Beleza Agora aqui Eu troco Pra esse Pulei um pouco baixo De mais Beleza Agora Agora a gente já vai Pro outro boss Aqui Eu tenho que Pegar Peguei Ah Esse ferral Pombo Do demônio Agora Agora é Esse escroto Que eu tenho Que matar Aliás galera Muito obrigado Por vocês estarem Assistindo Pode Caprichar no chat Se vocês quiserem Eu tô de olho Aqui Só não vou conseguir Responder Toda santa hora Mas A gente responde O pessoal fala Que eu tenho Aptidão Para a internet Porque eu Consigo desenvolver Bem as duas coisas Ai Bom Teoricamente Esse bicho Ele é O poder O poder A fraqueza dele É o poder do ar Por que Não sei Não tem Indicativo Nenhum Do por que As coisas São Como são Eu só sei Que elas São Assim Ele já Tá morrendo Já Aê Boa Já tá Começando A ficar Um pouco Mais suave Tá Uhum Agora a gente Vai pro palácio De gelo Agora eu pego O tiro Da meleca Como eu gosto De falar Ele gruda Em super Na verdade A gente chama Klau Ele gruda Na superfície Eu 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 Legenda por Sônia Ruberti